Ayer eu recebi um certificado corporal, que é um trajeto de mais ou menos cinco alunas na Corsau, junto com a milícia de Corsau. Só que eu tenho que destacar e conseguir chegar à final e virar corporal. De quatro, eu tenho que destacar com o upliding na Corsau. E é um que eu tenho que conseguir chegar a finalizar o Best Man. Nós estamos em Aruba. A segunda metade de 12 anos. A nossa primeira vez não é bem-vindo. Eu tenho que agradecer a todos os grupos. Nós trabalhamos em um time. E agora eu tenho que conseguir chegar a finalizar o Best Man. E agora eu tenho que conseguir chegar a finalizar o outro. Eu tenho que conseguir chegar a finalizar o Best Man. Eu tenho que conseguir chegar a finalizar o Best Man. antes da Corsau, a minha irmã vem com o Quater. E o Apliado não é um apliado para poder fazer isso mesmo. Quando vocês entendem muito como isso a gente vai fazer, quando a gente vai chegar a finalizar o Como a gente vai chegar a finalizar. Agora eu não vou fazer a finalizar o bolo também. Eu consegui fazer uma segunda parte para que a gente acredita. Sim, sim, mas eu não faço nada, então eu me sinto muito orgulho de DJ. Eu sou um corpo corporal e agora eu vou formar parte do quadro de Arumil aqui na Aruba.